Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então todos os personagens do Sunway Surfers e todos os boards de 2012 até 2017, esse mês de fevereiro. Agora a gente foi então pra Arábia novamente, infelizmente não veio personagem novo e nem veio roupa nova pra Amira, só veio ela normal com as roupinhas que ela já tinha, a roupinha de gênio e a outra que é essa roupa especial. Mas em compensação eles deram esse board aqui que é de pedras preciosas e eles deram mais um item aqui pro tapete que a gente tinha, eles colocaram esse gás, eles deram a fumacinha, a opção de você comprar a fumacinha pro tapete. Ficou bacana? Ficou bacana, mas eu preferiria se tivesse vindo um outro personagem ou uma roupa a mais pra Amira. Então vamos aqui então mostrar pra vocês todos os personagens e todos os boards. Ficou bacana. 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 E todos os boards de 2012 a fevereiro de 2017 Lembrando que o meu jogo não é hack Mas eu vou deixar um link, assim que eu conseguir um link bacana Do modo hackeado pra vocês aí, pra download, tá? E quem quiser o meu save, assim que a gente alcançar a meta de 100 mil inscritos Eu vou sempre disponibilizar o save atualizado O meu save pessoal, onde já contém todos os personagens, todos os boards E mais de 100 milhões de moedas e mais de 20 mil chaves, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos, valeu E fica um pouquinho aí com o gameplay do jogo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto